Caro adepto benfiquista, esta notícia foi confirmada nesta terça-feira trago desenvolvimentos na transferência de Musa. A questão é, será que vai mesmo sair? Antes de avançar com a notícia, peço o seu like e comentário neste vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber em primeira mão todas as notícias do nosso glorioso. A saída de Petar Musa do Benfica parece iminente com o FC Dallas, da Major League Soccer, emergindo como o destino provável. Fabrizio Romano, conhecido jornalista de transferências, relata que os dois clubes já concordaram com os termos do negócio, aguardando apenas os exames médicos do jogador. O FC Dallas estaria disposto a desembolsar 10 milhões de euros, com um adicional de 3 milhões dependendo de objetivos, estabelecendo um novo recorde de transferências para o clube norte-americano. Após ficar de fora do jogo contra o Estrela da Amadora, Roger Schmidt indicou que a saída de Musa estava em discussão. Como você vê essa transferência? Comente abaixo e compartilhe suas expectativas. E para não perder muito tarde do mercado de transferências e do Benfica, inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja sempre atualizado.